O presidente Lula se reuniu com militares das Forças Armadas nesta última sexta-feira. Antes disso, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e José Múcio, da Defesa, já tinham se encontrado e transmitido à imprensa um clima de união dentro do governo. Sobre esse tema falamos agora com Humberto Costa, que é senador federal do Partido dos Trabalhadores por Pernambuco. Olá, senador, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. É um prazer poder falar com todos vocês do Brasil TVT, é uma alegria poder ouvir e trocar ideias com todos os seus telespectadores, enfim. E vamos lá, senador, falar de um tema tão importante. A gente tem aí uma relação entre as Forças Armadas e o governo se organizando, do governo federal se organizando. Houve já essa declaração dos ministros da Casa Civil e da Defesa de que há uma união, há uma harmonia nesta conversa. E eu gostaria de ouvir a análise do senhor sobre essa questão, sobre esse momento em que a gente vive. Bem, eu acho que a situação é uma situação, não tenho a dúvida, difícil. Ao longo desses quatro anos e até mesmo antes disso, foi feito todo um trabalho no sentido de tentar macular a história política, tanto do presidente Lula quanto do próprio PT. Isso gerou em alguns setores da sociedade uma posição de uma certa rejeição em relação ao PT. E isso foi muito trabalhado junto às Forças Armadas durante esse período em que Bolsonaro foi presidente. Ele nunca escondeu que o seu grande objetivo era poder dar um golpe de Estado no nosso país e se transformar em ditador permanente do Brasil. E ele fez um trabalho de contaminar as instituições, todas elas, com esse tipo de discurso, com essa visão. E, naturalmente, ele deu toda uma prioridade a esse trabalho de contaminação junto às Forças Armadas. E articulou, sem dúvida nenhuma, uma tentativa de golpe de Estado, sob o pretexto de que teria havido fraude nas eleições. E, com isso, tentou mobilizar parte das Forças Armadas e outras forças para um golpe de Estado. Então, eu entendo que a posição assumida pelo presidente Lula foi muito firme, muito boa. No momento em que o presidente rejeitou qualquer hipótese de garantia de lei e ordem, a chamada GLO, e reafirmou a sua posição, a sua autoridade como presidente da República, isso foi decisivo para que esse acontecimento não se concretizasse. E creio que o presidente também está tratando de forma adequada a crise que existe hoje. Ao mesmo tempo em que ele tem sido muito firme em dizer o que é que ele entende pelo papel das Forças Armadas, o que é que a Constituição diz e o respeito dele à Constituição, por outro lado, também não tem procurado fazer uma ação de caça às bruxas. Mas, sem dúvida, é muito reconfortante saber que o governo federal e o poder judiciário também estão agindo assim, vão até as últimas consequências na apuração das responsabilidades sobre essa tentativa de golpe de Estado. Perfeito. Senador, questionado numa entrevista à Globo News, a jornalista Natuza Nery, o presidente Lula reforçou a importância de despolitizar as Forças Armadas. Queria que você avaliasse essa fala, até porque você viu como elas foram fortemente politizadas, ainda que talvez não seja possível, e aí quero uma avaliação sua, tirar totalmente porque é intrínseco, está ali, junto, e você vivenciou também no governo Bolsonaro, que foi um principal responsável, talvez, por essa politização maior e essa, talvez, essa contribuição indireta com possível risco ali de golpe, os ataques terroristas. Inclusive, o presidente Lula também reforçou que todos os militares envolvidos nos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro vão ser punidos, independente da patente. É uma fala firme que vem aí. Então, como que você vê essa questão da politização das Forças Armadas e essa fala do presidente Lula para que isso não aconteça mais, ou deixe de acontecer? Olha, eu acho que o presidente tem agido da melhor maneira possível. Ali naquela entrevista, inclusive, ele foi forte, eu assino embaixo, em todas as colocações que ele fez. Ele ali fez uma afirmação da sua autoridade, especialmente no momento em que ele tem para isso não só o apoio da população brasileira, mas também o apoio da comunidade internacional, que já conseguiu identificar que esse tipo de movimento não é uma coisa isolada do Brasil, dos Estados Unidos, mas é uma ação articulada globalmente. A extrema-direita internacional pretende ampliar as suas áreas de influência, conquistar novos governos, seja pelo voto, seja por golpes. No caso do Brasil, aconteceu e a tentativa se dá por via de um golpe militar. E o presidente, eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse, olha, a minha intenção não é produzir crises, nem é generalizar. Agora, a minha intenção também é de que cada um cumpra o seu papel. Como cidadãos, os integrantes do poder judiciário, do poder executivo, das forças armadas, das polícias, como cidadãos, essas pessoas têm todo o direito de se manifestar pelo voto. No entanto, como disse o presidente, eles são funcionários do Estado brasileiro. eles fazem parte de carreiras do Estado. E, como tal, eles não podem estar atrelados a qualquer projeto político, seja do PT, seja de Bolsonaro. A política que tem que ser implementada por esses setores, esses segmentos do setor público, é uma política de Estado, que não pode ficar submetida a interesses partidários, nem a interesses pessoais ou particulares, de quem quer que seja. Então, eu creio que o presidente vai levar até as últimas consequências isso. Não é interesse dele, com toda certeza, ficar prolongando essa crise, até porque quem aposta na crise é o Bolsonaro. Nós precisamos dedicar nosso tempo, não a ficar o tempo inteiro apagando incêndios, mas colocar em ação o nosso programa de governo. O enfrentamento à fome, a geração de emprego, a melhoria da renda da população, as políticas sociais. Então, eu acredito que o presidente vai continuar sendo muito firme, muito duro, no sentido de reafirmar a sua autoridade, reafirmar o seu compromisso com a democracia, punir quem foi responsável por esses eventos. E eu também não tenho dúvida, concordo com o presidente, que o ex-presidente Bolsonaro está por trás disso aí. E ele vai precisar ser responsabilizado também. E, ao mesmo tempo, o presidente não vai ficar refém desse debate, dessa discussão. Ele vai tocar o governo, vai desenvolver as ações, como, aliás, está fazendo já nesses primeiros 20 dias do seu governo. Pois é, senador. Esse encontro das Forças Armadas com o presidente Lula, que aconteceu na sexta-feira, já demonstra a intenção do presidente em dialogar com a entidade das Forças Armadas, de criar harmonia, realmente, desta relação. E quanto um encaminhamento da segurança pública, de um estado de normalidade, como o senhor coloca, não um estado de tensões, mas um estado de normalidade para que a população brasileira siga a sua vida, apesar da tentativa de golpe. Porque isso aflige também a população brasileira quando se tenta golpear a democracia de um país. Não foi uma tentativa de retirada apenas de uma pessoa em si, mas foi um atentado à democracia. Aquele dia 8, não só o dia 8, mas o decorrer e a tentativa de questionar o processo das eleições por todo o período de que ela correu. Então, neste caso, essa reunião representa essa intenção de realmente vamos dar à população brasileira um estado de normalidade para que a vida siga e a gente melhore a condição de vida da população? Eu creio que sim, né? Naturalmente que parte dessa discussão que aconteceu na sexta-feira deve ter sido dedicada ao debate sobre os eventos do dia 8, os problemas que foram identificados pelo governo na ação ou inação de alguns segmentos que teriam responsabilidade de estarem muito fortes e muito presentes. Sem dúvida, o presidente terá abordado essa questão. Agora, por outro lado, também, o presidente está dizendo aos militares nessa reunião que eles têm um papel definido pela Constituição, que é o da defesa da soberania nacional contra forças estrangeiras, que é a garantia da defesa das nossas fronteiras e também do desenvolvimento de uma política de defesa nacional muito importante para toda a população brasileira. Então, o que o presidente está fazendo é ressaltando o papel profissional das Forças Armadas e as necessidades que as Forças Armadas têm para cumprir esse papel. tanto que ele vai discutir quais são os projetos estratégicos. Certamente, o Brasil não quer se tornar uma referência principal na área bélica, mas o Brasil tem tecnologia militar, o Brasil tem empresas que produzem equipamentos militares importantes. Hoje, é fundamental nós termos a capacidade de desenvolver tecnologia para a sociedade de um modo geral. Em muitas áreas onde a tecnologia avançou, o início dos estudos foram na área bélico militar, ou seja, chamaram os militares para fazerem aquilo que é a sua responsabilidade, o seu papel, e ao mesmo tempo eles estão dizendo que vai garantir as condições para que esse papel seja desenvolvido. então eu creio que essa reunião deverá também avançar principalmente nesse campo. Nós não vamos ficar quatro anos discutindo tentativa de golpe, nós temos aqui evitar que isso volte a acontecer e a melhor maneira de que isso aconteça é indo até as últimas consequências na responsabilização de quem deu em sejo, de quem foi omisso ou de quem provocou esses acontecimentos. Mas definido isso, a vida tem que continuar e as Forças Armadas têm o seu papel. Perfeito. A você que assiste o Revista Brasil TVT, conversamos agora então com Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.